A nova pedra do momento, Pipa Combate é o perigo Fala galera, Mofaz aqui de volta Bom, como vocês puderam ver aí logo no início Esse gameplay aqui, esse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje É um pouco diferente, eu vou trazer um Pipa Combate Um jogo aí relativamente novo Não é tão novo, mas enfim, mais ou menos né E cara, eu jogo bastante, passo bastante tempo nele Logo mais aí, não sei quando Mas logo mais vai lançar essa opção online Ou seja, eu obviamente vou empinar com outros caras aí Acho que vai ser bem top realmente a parada né Como vocês podem ver, tem o modo Combate aí Que basicamente seria aquele modo de Levels né Ou seja, aqui vocês podem ver cada fase aí Fase 1, 2, 3, 4, no caso na fase 4 Eu já joguei até a fase... Deixa eu olhar aqui, até a fase 9 Ganhei, eu tava com 7 Pipas no total Nesse momento eu estou com 3, 6 Pipas na fase 4 Porque enfim, eu tinha parado de jogar Atualmente eu só ando jogando Festival Festival vocês vão ver como é agora Justamente porque é o que eu vou jogar Meu recorde, ó, pode dar uma olhada aí Capturou, ou melhor, cortou 16 e aparou 11 Então beleza, vamos lá então Aqui basicamente você tem todos os Pipas do jogo liberados Todas as linhas liberadas também E você escolhe a tela Eu gosto dessa aqui Porque é escura, dá pra ler bem Pegar a manivela com a linha chilena E vou... Lançar um Pipão, um Peixão, uma Raia Acho que vou lançar um Pipão Vou lançar esse Pipão do Coringa aqui Que eu sou amarradão nele, Pipa foda Começou, vocês puderam ver Já cortei o primeiro E agora eu vou abaixar um pouco esse volume Porque tá foda E esse jogo tá bugado Tá lagado no caso Olha isso Às vezes no começo é normal É assim mesmo No começo da tela Depois melhora Às vezes não Às vezes fica lagada pra caralho mesmo Esse jogo é foda Tem hora que Tá bem Tem hora que não tá Não conseguia parar aquele ali Então vamos tentar cortar Esse aqui de cima, né Vocês podem ver que é um Pipão grande Tem uma Rabiola imensa Essa porra Credo Credo Já tinha tomado o relo, mano Cortei um E já tomei relo Aí é foda, né Vou pegar essa aqui Desbico direito Filha da puta Você vai tomar Vai tomar Na mão Não entendi Era pra ter cortado Esse porra Não cortou Já foi mais um aqui Esse aqui, né Vai ter que dar linha Pra pegar Porque ele tá mais longe Tentar Pra cortar esse maluco da Rosinha Daquela descarregada Se bem que eu vou mudar Uma ideia, mano Vou pegar esse maluco aqui Da direita Esse porra aí Vai tomar na mão, meu irmão Que se foda Que se foda Não, 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 não Descarrega 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 o jogo Filha da puta É, meu irmão Esse jogo aqui Ele é meio bugado, mano Às vezes Você tá aí Nos dedos do cara Só que aí Esse maluco Na hora que você vai Encostar na linha dele Meu irmão Você vai encostar Se ele descarrega Você toma a rela Óbvio que vice-versa também Se o cara vai encostar A minha Eu descarrego Ele que toma Mas mesmo assim, meu irmão Ó, esse maluco Tá descarregando Descarregou bem na hora Filha da puta Você descarrega Puxa de novo aqui Não vai dar pra pegar Porque Ainda deu pra pegar, ó Esses sons aí Esses barulhos Realmente é do jogo Tá, pode ficar tranquilo Que tudo é Efeito sonoro Do próprio jogo Essas porra aí Tem uns barulhos Bem estranhos Tentar pegar aquele maluco Ali fora, mano Que ele tá Encostado pra caralho Lá, mano Não sei Se vai dar pra chegar lá Tá vendo ali na esquerda Tentar pegar ele lá Vai ser foda Tem que dar aquela descarregada Beleza Imaginei que seria assim Agora eu vou tentar ir Nesses dois aqui Foi o primeiro Segundo não deu Deixa eu descarregar aqui Pra não tomar relo Esse maluco do Bob Esponja Vai vir na minha mão Falei, ó Só descarregar Que você corta Não tem erro, não Vou tentar pegar O do Bob Esponja Embaixo Só Descarregando Realmente vai ser Mano, já era Mano, tá errado Essa porra aí Deixa eu tentar pegar aqui Vamos ver Se corta Se não corta Porra, achei isso Mó estranho, ó Meu irmão Olha quanta linha ali Tudo Embolada Essa porra aí Não Não pegou Cortei um aí, ó Vocês puderam ouvir A gritaria Cortei Outra Agora vamos dar aquela descarregada Se não vou tomar a volta Aqui desse Os caras do joguinho Também não são burro Não, mano Pode ver que Na hora que eu tava Na hora que eu tava descarregando O maluco parou também Foi descarregar Cortei mais um Tomei Porra Não vi Tomei Acontece Bom, é isso aí Rapaziada Vou encerrar nesse vídeo aqui Então foi realmente um teste Pra ver Realmente como é que Vai ficar aí O pipa Combate Esse joguinho Que porra Dá pra passar um tempo legal Maneiro Tá ligado Dá pra você Realmente curtir Como vocês puderam ver O meu limite O meu recorde Foi cortar 16 para 11 Nessa não foi tão bem Acho que eu cortei Só 7 ou 8 Aparei acho que 1 ou 2 Também foi bem bosta Se comparada Com o meu recorde Mas de qualquer forma A gente vai indo Na moralzinha Já é Espero que vocês tenham curtido E não esquece de deixar Aquele like favorito E compartilhar nas redes do site Já é Valeu Falou Abraço E tchau